Esse é meu rio Estivemos lá no centro da cidade, uma livraria muito conhecida com o conjunto Africa Gumbi Um conjunto da melhor qualidade, aquele ritmo africano, meio reggae, meio Rio de Janeiro É com você, Fernando Resch Esse é meu rio Oh, oh, oh A folha chica de Didi Essa facada alegria Vem, na trajetória te desenha a culpa A folha chica de Didi Essa facada alegria Vem, na trajetória te desenha a culpa Com todas as mudanças tão diferentes Com todas as mudanças que não faz limpar A folha chica de Didi E o programa Gente Carioca vem diretamente na loja Saraiva, aqui da Rua Duvidor Pra ver esse grupo, esse conjunto, essa banda que explode Senhoras e senhores, com muita honra, Africa Gumbi A folha chica de Didi A folha chica de Didi A folha chica de Didi A CIDADE NO BRASIL 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 LIMITES Sempre tem que ter o limite Isso na vida normal Acho que em casa você aprende essas coisas Pra você ir pra fora, pra rua Graças a Deus a gente teve isso Por mais que a gente saísse no pau e tal Daqui uns 10 minutos já tava se falando de novo Uma questão de sobrevivência mesmo Porque eles moravam no mesmo lugar Não da pra um ficar com a cara amarrada pro outro Na hora de separar grana, como é que é feito isso? Olha... Tudo igual? É, tudo igual Os milhões são iguais? Os milhões são iguais Atualmente a gente tá ganhando milhões com a vendada desse disco, né? E tal Mas não, a gente divide tudo Não tem essa... E o principal mesmo é... É o prazer de tá tocando, de trabalhar com música E fazer o que você gosta, o som que você gosta Por mais que as pessoas gostem ou não Você gostando do que você faz É o principal, né? Vocês criaram um som novo Esse África, pop É uma mistura que dá certo? Pra gente dá Eu acho que dá muito... Não, dá muito certo Acho que agora até no Brasil O pessoal tá redescobrindo, assim Depois de um atraso muito grande Da mais que a África é tão próxima da gente Mas sempre foi muito colonizado pela música Ou da América do Norte, ou da Europa, enfim E deixamos de lado um pouco essa coisa que é tão próxima Que às vezes não tem nem a ver com o Brasil Porque tem uma parte da África Que nunca... Você sabe, os negros que vieram da África Era de uma região e tal, né? Não era exatamente a África toda, né? E a gente ainda faz uma ideia meio errada da África Como se fosse... É como se fosse o Brasil, cara Tem a parte do Sul, Sudeste Tem o som do Belém do Pará Tem o som do Nordeste Mesmo o Nordeste, cada região Cada estado tem um toque, uma batida diferente E a África é a mesma coisa Cada ponto... Em Angola mesmo, você tem milhões Tem noventa dialetos diferentes Línguas diferentes Então é muito rico Agora tá se valorizando muito a coisa do Afrobeat e tal Em cima da imagem do Felacute Que foi um... Um cara assim meio... Vamos fazer analogia assim Como se fosse um Bob Marley africano, né? A grosso modo falar isso Então tá chegando mais O pessoal tá se interessando mais Até porque hoje em dia com a internet você conhece mais É mais rápido Você pode pesquisar, pode ouvir E isso a gente já faz um tempão, né? É bacana que... Depois de 20 anos Tá lançando um segundo disco Dessa vez a gente não tá falando... Não tá cantando em Yorubá Tá em português mesmo Mas a gente já tem uma... Uma métrica nossa de cantar Usar o português de uma outra forma Que se encaixe nos ritmos Nas melodias que a gente tem Que acha legal De influência africana ou não, né? Na verdade a gente não tenta... É porque a gente ouve muita coisa, né? E a África tem... Tem tanta coisa mais progressiva Mais ritmada Mais contemplativa É muito ligada à religião, né? O Brasil também tem essa coisa muito forte, né? O samba Toda a cultura nossa tem... Tem muito da religião encruada, né? Então a gente tem muita coisa afina A gente aproveita aquilo que a gente... Que a gente vê de melhor, assim, né? Como é que se contrata a sua banda? Por telefone de contato ou pela internet? Como é que é feito? É, tem o site da gente E tem também... Pode ser pelo... 21, né? Rio de Janeiro 2535-5362 Que é o Estúdio Gimo E... Ou pela internet WTO africagume.com E o .com.br também É um site bem divertido Vale a pena visitar Ele não é aqueles negócios amarrados Que você tem que desvendar, não Negócio bem claro, colorido, pop É... Rápido Rápido e com conteúdo Que a gente tenta botar conteúdo Hoje a gente mistura conteúdo com qualquer coisa Conteúdo com substância, né? Então tem muita coisa interessante lá Um monte de bobeira também Coisas engraçadas De histórias engraçadas Porque também tem que levar um pouco no humor Senão fica tudo muito pesado, né? Rio, 40 graus Gente Carioca vai o melhor do Rio de Janeiro E o melhor da cultura também Essa banda merece a sua atenção É isso aí Fernando Hesch Pro Gente Carioca O Biscoito Azeitar O Biscoito Azeitar O Biscoito Azeitar O Biscoito Azeitar A menina em barba Pois a mãe tem pressa A focada tem hora No Biscoito Azeitar O Biscoito Azeitar A barba não puxa A produção demora As comida demora O Biscoito Azeitar A conversa acaba Na tarde falada No verão a tapa Na cidade aberta A chuva recolhe Todo choro do dia A pimenta não arde No Biscoito Azeitar O Biscoito Azeitar No Biscoito Azeitar No Biscoito Azeitar